É, Karol Conca Te falei que não é demorar muito Tá ligado? Já perdeu O programa já... GNT, tá entendendo? Olha aí como é que as coisas são O que eu falo? Maldade não se paga com maldade Isso é diferente, tá ligado? Vai lá, dá um bisu pra um amigo, tá ligado? Fica humilhando os outros, o que vocês ganham, mano? Com isso, aí, você conseguiu Te falei que você ia ser cobrado Eu já avisei Não brinca aquilo que você não conhece Você caçoou da nossa religião Você basfremou Do nosso axé Tá ligado? Entendeu? Não se brinca aquilo que você não conhece Olha como é que eu sou Você acha que eu não sou julgado? Mas eu nem ligo O que importa é meu coração por dentro Eu faço aquilo O dinheiro nunca Vai comprar Isso aí Você vai ter que saber Karol Copa Tipo assim, quem não conhece Mas eu tô julgando não Você tá em tempo de se redimir, tá ligado? Por dentro mesmo Procura O lugar pra onde você encontra o amor O carinho A caridade A simplicidade E a humildade Eu acho que você ainda tem jeito ainda, tá ligado? É... Caralho, falei que não é demorar? É rápido O Derexá cobra As entidades cobra Deus cobra E outras Deuses também Quem tá ligado, tá ligado Não se pisa em ninguém Pô, e você Tipo assim Você era referência pra algumas pessoas Agora você perdeu tudo Tipo assim Se recupera, mano Se recupera, cara E aí? Viu? Se amarando no concessionário Viu Pô, tem que ver Como é que você tá visto aqui fora Eu que fosse você Procurava Alguma religião, tá ligado? Pra você conhecer o amor A simplicidade A caridade E a humildade Parece que você não aprendeu não Mas agora você vai aprender, mano Você tá aprendendo Porque Eu falei lá no vídeo Você brinca com aquilo que você não conhece Você brinca com a espiritualidade Não deboche Não precisa em ninguém Que o mundo é isso aqui, ó Agora Você vai Vai descobrir Como Como é ruim julgar a pessoa, tá ligado? As pessoas às vezes me olham assim Me julgam pela aparência, tá ligado? De gangues Gangster Me julgam como bandido Isso, aquilo Pá, pá Mas não conhece quem sou eu Quem é o tipo de rua As pessoas estão acostumadas Ah, eu sou todo tatuador assim Por que eu sou... Por que eu sou todo tatuado? Primeiro porque Eu gosto das minhas tatuagens Eu sou tatuador Barbírio e cabeleireiro Segundo, eu me sinto bem no meu estilo Eu sou diferente, tá ligado? É maluco Por que de que maluco? As pessoas é maluco Tem que ser igual Ficar na esquina falando mal dos outros Ficar num bar Se drogando, se bebendo Ser igual aos outros Eu prefiro ser diferente, tá ligado? É... Ajudar quem precisa realmente Tá ligado? Tirar o rapazeiro da droga Da depressão Da síndrome do pânico Porque esse brother aí Que você tava humilhando O poeta Vou chamar de ele poeta Ele é... Ele é... Porra, o maluco tem... Ele tem depressão, mano Entendeu? E aí, Lica Chegou... Chegou minha lona Tá valendo vídeo? Tô Chega aí Isso aqui é a Lica Passeiro Entendeu? Isso aqui é a Lica E aí, Lica Como é que você tá? Tranquilão? Beleza É isso Vou treinar ela agora, rapaz Valeu? Minha opinião é essa A humildade sem precisar de... Sempre ajudar quem precisa realmente Valeu? Fefe! Tamo junto Se inscreve no meu canal Valeu!